Oh, meu pai! Tanta sequidão, tanta miséria! Nada vinga, meu pai! Que vida é essa? Terra seca, nada vinga, meu pai! A Maria merece muito mais do que eu estou dando para ela que nesse fim de mundo. Isso que o senhor falava que é para a maior da gente fazer a parte da gente que o senhor ia ajudar. Então, meu pai, o que é que eu faço? Eu fico aqui nesse lugar? Ou eu vou embora daqui em busca de uma vida melhor? Eu vou embora daqui em busca de uma vida melhor. O que foi bem que você está pensando desse tanto? Ah, mulher, pensando nessa nossa vida aqui, sabe? Você não nasceu para viver aqui comigo, não? Você não casou comigo para morar aqui de qualquer jeito? Olha a nossa roça, nossos bichos, nada que vai para frente. Então, mulher, eu estou pensando aqui, eu vou embora desse lugar. Você não nasceu para morar de viver uma vida dessa aqui comigo, não, mulher. Pois é, mas você vai deixar eu sozinho aqui nesse fim de mundo, Zé? Ah, mulher, mas não tem outro jeito, aí. Meu Deus, Zé. O que é que eu vou fazer? Olha só, nada que vai para frente. Eu vou embora, vou ficar uns tempos fora, só vou voltar aqui quando eu tiver condição de tirar você desse lugar. Mas o que eu vou fazer aqui sozinha, Zé? Ah, para tudo nessa vida dá-se um jeito. Meu Deus do céu. Mas vai ser difícil ficar aqui sem você, mas acho que é a melhor coisa fazer mesmo. Se é assim que você quer, é assim que vai ser, né? Ah, pois então, é isso que eu vou fazer, eu vou embora. É, é isso mesmo. Procurar uma melhor. Se não, vai entrar ando e saindo, eu não tenho essa vida aqui. Nada vai para a frente. E não é isso que eu quero para você. Eu não tirei você lá da casa do seu pai para morrer, você é uma vida dessa, não. É isso. Mas olha, o tempo que eu estiver fora, eu só peço uma coisa para você, meu irmão. O tempo que eu estiver fora, você não trai eu não. Porque o que acontece que acontecer, eu vou estar coceando meus pensamentos. Eu nunca vou trair você. Mas é, você nem precisa me pedir isso. Você sabe que eu sempre fui só sua, eu vou sempre ser sua. Ah, acho é bom. Ah, então sendo assim eu vou mais preocupado. Pode ir tranquilo, Zé. Enfrentar esse mundão de meu Deus aí, que eu não sei nem onde que eu vou parar. Mas, tudo vai dar certo. Só diz aí, quando você sentir que der voltar, tu volta. Você não precisa se preocupar com eu não, que eu sei me virar nesse mundão aí. Você também vai ficar bem? Eu vou ficar bem, Zé. Eu vou ter força. Eu vou pedir meu Divino Pai Eterno. E nós vamos ficar tudo bem. Ah, tem algumas coisinhas que você pode se virar aí com a horta, com os trenzinhos que tem aí. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar fora, mas dá para você se virar. Nós sempre foi assim, a gente sempre se virou. É assim que você quer, né? É assim que vai ser. E então eu vou ficar o meu Dinero. Nós vamos fazer a ele. Tchau, gente! 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 Tchau, companheiro! Tchau, gente! 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 Eu cantar, de tristeza ficamos por perderem o antigo lar Eu cantar, de tristeza ficamos por perderem o antigo lar Eu cantar, de tristeza ficamos por perderem o antigo lar Eu cantar, de tristeza ficamos por perderem o antigo lar Eu cantar, de tristeza ficamos por perderem o antigo lar Trago pra ti o meu melhor sorriso É pouco, é quase nada Eu cantar, de tristeza ficamos por perderem o antigo lar Quero viver, contigo esse amor, até perdurar Rasgue essa terra, pula dois olhos, vem abraçar Traz esse amor, fogo apagou, recomeçar 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 Reco pra ti O meu melhor sorriso É pouco, é pouco, é pouco, é quase nada Recomeçar 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 Do teu coração Do teu coração Traz esse amor Traz esse amor, fogo apagou Recomeçar 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 Tchau, tchau 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 A patrulha manda trazer o seu almoço Tchau 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 Me dá licença, patrão Eu queria conversar um bocadinho com o senhor Conversa? Pai, mas senta aí. Só que aqui é, patrão, aqui... O senhor lembra quando eu cheguei aqui há muitos anos atrás que eu... que eu pedi pro senhor... não me dar o meu dinheiro de pagamento pra juntar tudo pra quando eu fosse embora? Lembro. Lembro sim. Faz 20 anos. Mas eu lembro como se fosse hoje. Pois então, patrão, eu decidi que amanhã cedo eu vou embora. Aí, de modo que eu queria que o senhor me desse o meu dinheiro. Eu não vou pedir pra você ficar, porque mais cedo ou mais tarde isso acontecer. Mas eu sei que eu vou perder o meu companheiro aqui que eu tive esses anos, viu? Obrigado, patrão. O senhor também foi guardzinho pai pra mim esses anos tudinho. É, mas agora eu tenho que ir mesmo, sabe? Acho que agora é a ordem, né? Combinado é combinado. Seu dinheiro tá todo guardado aí, compre de direito, viu? Mas tá certo. Eu tenho uma proposta pra fazer pra você. Poxa. Que proposta, patrão? Eu decidi que eu quero ir embora mesmo. Escuta a proposta. Eu te dou três conselhos. Mas eu não te dou os dinheiros. Ou então eu te dou os dinheiros. Mas eu não vou te dar esses conselhos. Poxa, mas que proposta mais estranha, patrão. 20 anos de salário meu, eu queria... Olha, na vida tem hora que o conselho vai mais do que o dinheiro. Proposta mais estranha, patrão. Mas patrão, eu... Você não precisa me dar resposta agora, homem. E usa a noite pra você pensar. Uma hora que você for embora, você me dá a resposta e a gente acerta se for o caso. Fica tranquilo. Sendo assim, então tá certo. Então eu vou pensar. Entendo. 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 Que diabos de... Que diabos de conselho é esse? Caro. 20 anos de serviço. Por causa de três conselhos. Pô, meu pai do céu. Me ajuda eu a decidir. Eu pego o dinheiro ou eu pego os conselhos. Se eu pegar os conselhos... Eu não pego dinheiro. Mas se eu pegar o dinheiro, eu não sei o que ele ia me falar. Vai que é um conselho valioso. Meu pai até dizia. Se o conselho fosse pão, era vendido. Deve ser por isso que ele está querendo vender. Deve ser por isso que ele está querendo o meu dinheiro pelos conselhos. Deve ser por isso que ele está querendo vender. Você já decidiu? Aí patrão, eu passei a noite inteirinha matutando, matutando. Até tardão da noite eu não tinha decidido. Aí eu pedi para Deus para clarear meus pensamentos. De modo que agora eu só decidi, patrão. Eu vou querer os três conselhos mesmo. Você tem certeza? Se você escolher os conselhos, eu não vou te dar o dinheiro. Aí eu tenho, patrão. É isso mesmo. É os três conselhos que eu vou querer. Então eu vou pedir para você escutar com bastante atenção os conceitos. Ah, tá certo. Olha, o primeiro conceito que eu te dou é para você não tomar a Thay nessa vida sua. Porque o caminho desconhecido aí pode levar a sua vida junto. Ah, tá certo. Entendeu? Entendi. O segundo conceito que eu te dou é para você não ser curioso para aquilo que é mal. Porque ser curioso para aquilo que é mal também pode levar a sua vida embora. Ah, tá certo, patrão. Você entendeu? Entendi, sentiu. O terceiro conceito que eu te dou é para você não tomar a decisão na hora que você está com raiva ou com dor. Porque depois você pode se arrepender e ser tarde demais. Ah, tá certo. E aí não tem como voltar atrás. Você está entendendo? É, eu entendi os conceitos direitinho. É para modo eu não tomar a Thay, que pode ser perigoso. É para modo também eu não ser curioso com aquilo que é mal. E também para modo eu não tomar nenhuma decisão para o espitado. Então era esses os conceitos, patrão? Era. Ah, tá certo. Tá decidido então, né? Eu não vou levar o dinheiro, mas eu acho que os conceitos vão ser de grande valia. E eu vou fazer justamente isso, patrão, do jeitinho que o senhor falou. Eu queria agradecer ao senhor por todos esses anos que eu passei aqui. Eu fui tratado como se fosse da família. Agradeço a minha patroa e nosso senhor Jesus Cristo que há de abençoar sempre vocês. Amém. Eita, patrão. Ô, peraí. Deixa eu ir lá em casa e pegar uns três para você levar. Tá aqui, ó. Do jeitinho que você pediu. Ó, tem dois pão para você comer na estrada na hora que você sentir fome. E tem um maior que é para você comer com a sua esposa na hora que chegar em casa. Tá certo. Agradecido, patrão. Vai ser de boa valia. Agradecido, patrão. Patrão. Patrão, vocês ficam com Deus, tá? Deus vai te abençoar que nunca há de fartar nada para vocês. E eu quero agradecer durante todos esses anos que eu passei aqui que vocês me trataram como se fosse da família. Deus vai te abençoar, vocês. Vem em terra. Ó, leva esse dinheiro. Para nós de casa, se você precisar na estrada, tem um dia de serviço. Na grande sítio, patrão. Ó, vocês ficam tudo com Deus. Vem em terra. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tarde, companheiro. Tarde. Você sabe dizer se essa estrada aqui chega lá na vila? Chega sim. É só você pegar um atalho que tem lá na frente, você vai economizar uns três dias de viagem. Pega ele. Ah, tá certo, agradecido. E em té? Em té. Vou voltar para o meu recanto, tudo aquilo ficou lá, lá. Essa estrada que me trouxe, de volta vai me levar. Ficar me dá saudade do cheiro das campinas, o mel da flor de Angico. Se anda assim, meninas, longe disso a gente vira ferrão de ponta-prima e sem querer... O primeiro conselho que eu te dou é para você não tomar a thai nessa vida sua. Porque o caminho desconhecido aí pode levar sua vida junto. O primeiro conselho que eu te dou é para você não tomar a thai nessa vida sua. O primeiro conselho que eu te dou é para você. O primeiro conselho que eu te dou é para você não tomar a thai nessa vida sua. O primeiro conselho que eu te dou é para você não tomar a thai nessa vida sua. O primeiro conselho que eu te dou é para você não tomar a thai nessa vida sua. O primeiro conselho que eu te dou é para você não tomar a thai nessa vida sua. Ficar me dá saudade do cheiro das campinas, o mel da flor de Angico, se anda assim, meninas, longe disso a gente vira ferrão de ponta-prima e sem querer deixar de ser coisa cristalina. Coisa cristalina e sem querer deixar de ser. 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 Tarde, dona. Tarde. Tarde, companheiro. Tarde. A senhora vê uma pinga aí, por favor. Você vem de onde, companheiro? Ah, eu estou vindo de muito longe, mas é de muito longe mesmo. Fala uns três dias que eu estou na estrada. Perguntei para onde você passou, pode chegar aqui no povoado. Aí eu vim por esses lados para cá, a dona tem uma lagoa. Diz que tem um atalho que eu podia chegar em terra mais rápido. Mas eu não quis pegar o atalho, não. Eu vim por esse lado, por aqui. Então, você é um homem de sorte. Se tivesse passado pelo atalho, hoje você não estava aqui vivinho bebendo essa pinga. E eu posso saber por causa de quê? Uai, todo homem que inventou de passar naquele atalho, nunca chegou aqui na cidade. Diz que tem um tardum foragido misterioso que ninguém nunca conseguiu prender, nem sabe quem é. Só sabe que quem inventa de passar nesse atalho aparece depois de três dias boleando no rio. É verdade, meu marido foi um desses. Ah, o senhor me põe mais uma pinga, por favor? Pendura para mim, Tereza, eu me vou. Sente um pouquinho, meu pai. Obrigado, senhor. A senhora, a senhora não podia me dar um quartinho para onde eu passar a noite? É, só para onde eu passar a noite. Amanhã cedinho eu sigo viagem. Tem não, senhor, depois de algumas coisas que aconteceram aqui, eu não hospedo mais ninguém. Ah, então tá sério. O senhor não pagou a pinga, moça? Aham. Mas, pensando bem, eu acho que isso é coisa passada. Posso te arrumar um quarto, mas só tem colchão. Como eu disse, algumas coisas que aconteceram aqui no passado, vim de tudo. Se não, se o senhor não se importar... Ah, de maneira alguma, como que ela vier de importar? Ah, não se preocupe com isso não, dona. Dormindo de qualquer jeito igual eu estou, tomando sol, tomando chuva, com o corpo tudo doendo, dormir num colchão para mim vai ser coisa de rei. Eu aceito sim, viu? E aceito de bom grado. Quanto que é a pinga aí? E aí E aí Vamos lá. 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 Há tempos, ele surtou duas vezes. Ficou doido, correndo, gritando, babando em volta da casa. O jovem de coideu que era, ele matou, enterrou lá no quintal. A gente só percebeu, quando começou a ofender, o senhor teve foi sorte de ter saído com vida. A gente só percebeu, quando começou a ofender, o senhor teve foi sorte de ter saído com vida. A fazenda onde eu tava é muito boa, eu sou ar muito acolhedor, mas igual a minha casa não tem não. Ô sardade que eu tô da Maria, eu só espero encontrar ela lá, do jeitinho que eu deixei. Oh meu Deus, será que ela ainda tá lá? Será que ela sentiu minha farta? Será como que ela passou esse tempo sem eu? Ah, mas eu acho que ela vai entender. Ela sabe que eu fiz isso tudo pra o bem de nós dois, do jeito que tava, não podia ficar. Ah, não deu certo do jeito que eu queria. Mas agora, agora o que eu quero mesmo é fazer uma surpresa pra ela. Ah, eu tenho tanta coisa pra mal de conta. Moça bonita tá chegando, teu vaqueiro tem, coxicho novo pra falar no teu ouvido. Tava distante, labutando por dinheiro pra, mostrar pra tu que esse cabra é macho mesmo. Tava distante, labutando por dinheiro pra, mostrar pra tu que esse cabra é macho mesmo. Mas olha, o tempo que eu tiver fora, eu só peço uma coisa pra você. O tempo que eu tiver fora, você não trai eu não. Porque o que acontece, o que acontecer, eu vou estar coçando meus pensamentos. Eu nunca vou trair você. 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 Você nem precisa me pedir isso. Você sabe que eu sempre fiz só sua, eu vou sempre ser sua. Ah, acho é bom. Maria? Zé? 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 O terceiro conselho que eu vou te dar é pra você não tomar decisão na hora de raiva e nem de dor. cair é tarde demais lá na frente, não tem como voltar atrás. Tira essas mãos. Tira essas mãos de mim. O que é isso, Zé? Eu vi, Maria? Eu vi, Zé? Viu o quê, Zé? Eu vi. Como assim? Não precisa? Não precisa explicar nada. Eu vi. Eu vi. Eu vi com esses olhos que a terra de comer, Maria. Zé? A vontade de eu ter que sangrar até agora. A vontade de eu ter que lhe sangrar, Maria. Não houve um só dia que eu não pensasse em tudo, mulher. Não houve um só dia. Zé? Não houve um só dia. Agora eu chego. Vinte anos depois. E o que eu encontro, mulher? Eu acendo o braço de um homem, o braço do macho. O que você tá falando, Zé? Não precisa explicar nada. Não precisa. Eu vou voltar pra onde eu nunca devia ter saído. Lá eu era feliz e não sabia. Zé? Você tá entendendo errado, Zé? Não tô entendendo nada. Eu tô entendendo o que meu zói viu. Eu tô entendendo o que meu zói viu. Foi isso que eu vi. Foi isso que eu vi. Eu não tô ficando cego, não, mulher. Não tô doido, não. Eu vi. Eu vi. Não foi ninguém que me contou, não. Eu vi com esses olhos aqui, ó. Eu vi. O que que você viu, Zé? Eu vi o ser com macho, mulher. Foi isso que eu vi. Eu vi o ser com macho. Foi isso que eu vi. Esquece. Não, não, não. Não fala nada, mulher. Não fala nada. Não fala nada pra não complicar. Pra não ficar pior. Não fala. Não fala. Fé. Não fala. Não fala. Fé. Fé. Não fala. Sai de perto de mim. Não. Como é que você teve coragem de fazer isso comigo, marido? Fé. 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 Você tá ficando doido. Fé. 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 É, Zé. Quando você foi embora, já estava grávida. E nós nem sabíamos, Zé. É nosso filho, Zé. Isso é nosso filho. Pai? Pai? É nosso filho, Zé. Me perdoa, meu filho. Me perdoa por não ter te visto crescer. Me perdoa, meu pai. Me perdoa. Me perdoa, meu pai. Agora a gente vai ter uma nova vida, todo mundo junto. Me perdoa. Me perdoa, pai. Maria, eu não devia ter ido embora. Eu não sabia que a minha felicidade estava aqui. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Então, mulher, foi isso que aconteceu durante todos esses anos que eu estive fora. E voltando para cá, eu me levei da morte por três vezes. Mas agora não é hora de falar sobre isso, não. Agora é hora de nós comemorar, não é não, Vi? É, pai. Ó, o patrão me deu três pãos quando eu estava saindo de lá da fazenda. Ele deu três pãos e falou para o modo de eu comer dois na estrada e esse pão maior para o modo de eu comer. Era que eu chegasse aqui em casa, junto com você. Mas agora, agora não vai comer de três. Não é não, Vi? É, pai. Então, olha que belezoa de pão, gente. O meu dinheiro está todo aqui dentro. Estamos ricos. Está divino, pai eterno, Zé. Quanto dinheiro. Estamos ricos. Estamos ricos. Estamos ricos. É muito dinheiro, gente. Estamos ricos. Estamos ricos. Olha aqui, gente. Está todo o meu dinheiro aqui. Nós estamos ricos. Estamos ricos. Estamos ricos. Estamos ricos. Estamos ricos. Estamos ricos, pai. É, meu filho. Estamos ricos. Estamos ricos. Estamos ricos. Quanto dinheiro. Estamos ricos. Estamos ricos. Estamos ricos. Estamos ricos. Estamos ricos. Coração parte partido Com vontade de ficar Peito explode, está ferido Tem vontade de chorar Adeus casinha de paz Onde fui acontecer Adeus minha namorada Amanhã não vou te ver Tô te deixando porque não posso ficar O sol castiga, a chuva não vem pra molhar Os pássaros voam cantando pra anunciar Que a terra seque o verde e começa a murchar Tô te deixando porque não posso ficar O sol castiga, a chuva não vem pra molhar Os pássaros voam cantando pra anunciar Que a terra seque o verde e começa a murchar Que a terra seque o verde e começa a murchar Adeus papai e mamãe E os amigos que ficarem Deixo o meu sertão sofrido Levo o meu triste cantar Ó Deus, olha a minha gente Foi, não sei se... Tamo rico Tamo rico Tamo rico